Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos trazer o segundo guia do Pikachu, tá? Você que quer saber as skills dele mais detalhadamente, dá uma olhadinha aí no primeiro vídeo, tá lá na lista guias Pokémon Unite, tá? Lá eu trouxe a primeira buildzinha dele usando duas skills, hoje eu vou trazer outras duas pra mostrar pra vocês, tá? Não é um vídeo de build, tá? É só mostrando as skills, lembrando aí que cabe a você aí decidir o que fica melhor dependendo da comp que vocês forem jogar, contra quem vocês forem jogar e com quem também, né? Cada caso é um caso. Eu só vou trazer aqui, mostrando mesmo essas duas skills de AOE, né? Duas skillshots em área que a gente vai usar nesse jogo, tá? Novamente eu vou vir com os preparativos aqui de especial ataque, tá? Vou usar emblemas runas aí, né? Vou tendo uma penalidade de ponto de vida ataque e um pouquinho de defesa pra aumentar meu ataque especial e velocidade de movimento, tá? Um pouquinho a menos de taxa crítica, essas são as runas que eu gosto de usar. Itens de batalha eu uso sempre a poção pra me dar mais sustento, pra eu ficar na lane mais tempo e os itens de segurar eu tô usando os dois de ataque especial pra dar um burst legal e esse aqui pra dar ponto de vida e mais velocidade de movimento, pra gente poder kaitar, fugir, né? E eu vou jogar aqui pra jogar no top, tá? Normalmente eu sempre vou no top É, o Venossauro jogou bot, sem problemas Aquele Eevee provavelmente é pra ser jungler Mas, se ele subir pro top, eu mesmo pego a jungle, tá? Não tem problema, eu consigo fazer com facilidade também Como eu tenho velocidade de movimento, até fica uma boa pra mim, tá? Eu gosto aí de gankar as lanes, mesmo quando eu tô no top Mais uma vez, obrigado aí quem seguiu o canal, quem deixou curtir Na descrição do vídeo tem o link das minhas mídias sociais, NFT, escorts no kawaii, tá? Vamos lá ver pra onde a gente vai Eu vou começar de novo com a Trovoada de Choques, que é muito forte Não é uma skill shot, né? É uma... Uma skill que ela mira direto Pronto, survive Tá, ele vai pra jungle Então eu vou pro top E vou ficar com o Mr. Mime aqui É muito bom quando o time tem essa compreensão, né? Que... Deixa um ir e volta, né? Porque às vezes fica brigando, é difícil A teia elétrica é uma habilidade que vai dar aí uma travada no inimigo, né? No chão Mr. Mime quer ir pra cima Vamos fazendo aqui Ó, terceiro ataque, vocês podem ver que é um rainho, né? Que sempre vai dar um... Ui Dá pra matar, hein? Se ficar dá pra matar Se o jungler não aparecer aqui do nada Ah, isso empurrou ele, velho Vou fazer quatro pra cá E agora eu vou pegar o trovão, tá? Vou jogar com skill shots em área, tá? Já já mostro pra você Ui, lá vem o jungler Lá vem o jungler Ó, segurando o R aqui eu consigo Mostrar que essa skill tem uma área de ataque muito grande, né? Ela fica, né? Deixa raios no chão Vai dando lentidão no adversário, tá? Olha só que beleza Dá muito dano Ai, ai, ai Deixa eu fazer Meu pontinho, pô Tomar aqui a minha Minha aguinha de Minha água boricada Vamos sair aqui fazendo uma XP Pra gente rushar esse nível Olha lá Minha skill shot aqui, ó Tá vendo, ó? Consigo até jogar ela Mais ou menos pra fazer um protect do time, né? Uma build forte, tá? Normalmente eu gosto de usar com a bolinha, né? Esse aqui tá morto Olha, mas correu Vou fazer esses 19 pontos aqui E quando a T elétrica evoluir Ai, eu vou pegar o relâmpago Eu vou Vou jogar essas duas aqui, ó Tá vendo, ó? Dá pra segurar ele bem Sai, demônio Toma, assoladinho Nossa, saí com nada de vida Mas Vocês poderam aí ver que É muito dano que dá, né? Muito dano mesmo, tá? Eu vou ficar daqui rilando E dá pra gente Atirando aí de longe Sai daí, Mr. Mime Vem pra cá, rilá Fazer uns pontinhos aqui Fica aí não, rapaz Pouquíssima vida, né? Ele quer ficar trocando aí Não dá Dá pra gente fazer um burst muito legal aqui Com as duas skills, né? Aproveitar a upar bem rápido Já estamos no nível 7 Já já o rejilheque Vai dar spawn aqui em cima E eu consigo dar esse protect Também no meu time Nossa senhora Consigo jogar skill de uma forma A proteger Tá vendo? Você coloca ela pra proteger Dá pra você fugir, né? Facilita muito aí Eu deveria Ai 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 Vamos que dá Olha o burst, hein? Muito burst Eu vou fazer esses 24 pontos Ai, não, 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 não Vambora, vambora Vambora Ai, 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 ai Vai que dá pra correr Vai que dá pra correr Ai Cadê minha fruta, porra? Levaram minha fruta embora Não vou inventar Vou só aparecer aqui, ó E vou tacar o raio ali embaixo Ó Nossa senhora Deu muito dano, hein? Ai, 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 ai Vacilei, vacilei Como eu tô usando uma build Com pouca defesa Não posso vacilar Pra quem Ai, ele já tá caout Tá não, tá não Pra quem tem esses burst Muito forte, né? Porque essas duas skills de AWE Me tiram mobilidade, tá? Quando você usa aquele O Volt Teco, né? Opa Opa Vamos lá Vamos lá que dá Mas você empurrou eles pra longe Não entendi essa Olha lá o raio, ó Dá pra jogar na frente, tá? E ele fica Impossibilitado aí Vou buscar Vou buscar Vou buscar Porque eu quero fazer esses pontos Ele já me atrapalhou da primeira vez Ai Vou usar Pra proteger aqui a nossa saída Tá vendo, ó Vou cair fora Não vou ficar Consigo ajudar de longe Tá? O ataque básico Já fica muito forte Porque a gente tem essa Esse ataque especial a mais, tá? Agora esse aqui Não dá pra chegar muito perto, não Vou só protegendo Jogar os raios aqui O bom dessa build é isso É você ter essa Esse zoneamento, né? Você consegue Ai 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 Sai, sai demônio Sai demônio Sai demônio Nossa senhora Jogamos bem, hein? Muito boa, Mr. Mime Muito boa mesmo Ah Ah, não, não Você não Você não Ai Nossa Foi frito Foi frito, frito, frito Vamos fazer os 20 pontos aqui Eita chatice Eita chatice Vai pra lá, rapaz Vamos upar mais o trovão aqui Esse burst O burst desse combo É muito bom É bom pra fugir É bom pra não se expor Tá? É um... São duas skills Que são ótimas, tá? Eu prefiro não usá-las junto Prefiro usar o relâmpago Opa O que aconteceu? Entendi Boa Vamos pontuar Deixa eu pontuar, pô Aí Mais umzinho aqui, ó Tá ótimo A ult, como vocês sabem Ele dá aquele pulo, né? Ele fica por um momento aí Intergetável, né? Você não consegue... Ué Ah, tá Você não consegue mirar, né? Eles não conseguem mirar em você E dá pra usar pra fugir também Ele corre bem, tá? Com essa... Com essa skill Oi, é só que safado Ah, não Aqui não, filho Aqui não Muito dano, né? Não tô usando nem a ult, né? Vocês podem ver que eu tô... Vou ficar aqui pra dar um zoning nele Evitar que ele vai lá pra frente Não vou, não vou dar dive agora Agora esse escudo aqui Me possibilita dar um dive agora, tá? E botar o raio na frente E a equipe inimiga se rendeu, tá? Jogamos muito bem aí Deu pra mostrar bem o Relâmpago e o Trovão, né? Ah... Foi uma boa Ah... Um jogo rápido Ah... Dá pra ter noção como as duas skills são fortes, né? Ah... Se você souber, tem que acertar, né? Não pode... Ah... Ficar apertando muito emocionado pra você errar, né? Foi um estompe aí Ah... Fizemos oito kills aí, ó Cinco assistências Todo mundo jogou bem Muito bem Ah... Vamos dar uma olhadinha aqui na questão do dano 48k de dano Ó, demos quase o mesmo dano que o Venussauro, né? Ah... E já deu pra mostrar bem aí como o Pikachu funciona nas... Todas as suas skills, tá? Você que quer saber mais detalhado, dá uma olhada lá no primeiro vídeo Tem tudo certinho Agora eu vou buscar o próximo Pokémon que eu tenho da lista aí E já posto o vídeo pra vocês, tá? Muito obrigado por estarem acompanhando Um abraço O que é o Henrique? Parece que eu vou mostrar uma olhada lá no próximo vídeo Obrigado.